Ruas estreitas em bairros com cada vez mais prédios, mais moradores e mais veículos circulando. O resultado dessa matemática é quase sempre problema no trânsito. Esta semana mostramos o flagrante de uma carreta que atingiu quatro carros em uma das ruas do Jardim Goiás. O motorista, mesmo percebendo que não havia espaço, insistiu em passar e causou todo o estrago flagrado por moradores da região. A gente está aqui na rua 56, no Jardim Goiás, bem pertinho do cruzamento com as avenidas E e Jamel Sicílio. E uma rua que já passou por intervenção da SMT justamente porque era bem problemática, né Horácio? Ela já foi mão única aqui, com estacionamento permitido dos dois lados, mas ela pega um grande fluxo de veículos que vêm dessas avenidas movimentadas. Sim, hoje ela recebe os veículos que vêm da Avenida Vila Redenção, do Flamboiã, da Avenida E, da Avenida Jamel Sicílio. E ela liga ao Parque Flamboiã. Então, esse trânsito aqui, essa avenida, ela é muito utilizada. Em função disso, muito ocorria aqui de estreitamento de pista. E, na hora que estreitava a pista, não tinha uma outra solução a não ser remover os veículos, autuando eles, por estreitamento de pista ou por obstrução de via. Se um caminhão, um veículo maior, precisasse passar por aqui, o risco era acontecer o que a gente viu ali na Avenida H. Exatamente. O risco era muito grande do caminhão, veículos mais pesados, não conseguirem passar. Que outras regiões que hoje, em Goiânia, a SMT avalia que também são críticas e que podem receber essas alterações? Nós temos bairros como o Setor Sul, o próprio Jardim Goiás, nós temos setor como o Setor Pedro Ludovico, Fim Social, Itatiaia, São Judas. São bairros que têm vias residenciais estreitas e que, a cada dia que passa, com a chegada do comércio, estabelecimentos comerciais, começam a ter grandes procuras. Com isso, também começa o grande fluxo de veículos e de pessoas. O secretário municipal de trânsito explicou que um estudo vai determinar mudanças em ruas de vários bairros da capital, para melhorar o fluxo de veículos e evitar pontos de estrangulamento. Nós já temos situações em Goiânia que não é permitida a circulação de caminhões, no horário das 7 até as 19 horas, basicamente na região central de Goiânia, mas estamos elaborando um estudo agora para expandir essa área, proibir essa circulação de caminhões em determinados horários em Goiânia. E outras situações também, nós estamos procurando soluções, que é dessas ruas muito estreitas, transformá-las em mão única, fazer a proibição de estacionamento, ou seja, permitir o estacionamento somente de um lado. Tudo isso procurando melhorar a mobilidade da nossa cidade. É... É...